A vida não vai tão mal, para vejam que legal Zitor rei de sua banda, vindo-se alucinolante Para levá-los um bom, alucinoloque bom Nas delícias do seu som Subindo, descendo o morro cadente Lutando-se o máximo mais atraente Lá vai o malandro, o dono do mundo Se pensam que é fácil levar essa vida Enganam-se caros, posição atrevida É demais o cansaço, o terrível, o duro Lugar o baralho, jogar capoeira Fazer samba à toa, beber noite inteira Que vida mais besta, que coisa mais linda Ser bamba no morro, ser sambista de fato Dizer nunca corro, me matam ou mato Ter uma mulata por inspiração Pra fazer mais amor e ouvir seu violão Ou vida difícil, ou vida cansada Mas mudar de vida que nada, que nada Mas chega o dia da maior delícia Ninguém o desneio protege a polícia É que ficou louco o mundo da cidade A culto, a luxúria e a vaidade Chegou o carnaval, chegou o carnaval Ninguém quer ninguém, todos querem tudo Aqui tudo vale, qualquer absurdo E é nesse dia, assaz diferente Que o malandro é mais homem no meio da gente Mas bamba que nunca se apateia nas fotos Ao lado das negras é o parque do alto Samba malandro e samba mulata Mostrem mais um sentido da vida ingrata Depois o criouro, depois a mulata Voltando ao morro depois dessa data Lá de cima, felizes, contemplando a cidade Ficam sem favor Escrevemos samba no asfalto selvagem 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 Mas mudar de vida que nada, que nada Escrevemos samba no asfalto selvagem Escrevemos samba no asfalto selvagem Oh! Lá vai o malandro, dono do mundo Música Música